Negociação com osciladores Em relação à negociação, os indicadores do oscilador são uma base para analisar um par de moedas ou outras classes de ativos. A partir da própria palavra, os osciladores oscilam entre dois valores fixos com o preço real do ativo para ajudar os traders a dimensionar o movimento direcional, a força e o momento. Usando um indicador oscilador, você pode determinar se o preço de um ativo está subindo ou descendo e sua velocidade está indo nessa direção. É uma ferramenta de análise técnica que os traders usam para encontrar estados de sobrecompra ou sobrevenda de curto prazo. Sempre que um valor do oscilador se aproxima do valor extremo superior, as pessoas interpretam os dados como um ativo sobrecomprado. Por outro lado, se atingir o extremo inferior, dizem que o ativo está sobrevendido. Um dos osciladores populares é o indicador Move Evera de Convergência e Divergência, MAC. Seu objetivo principal é medir a força de uma tendência. Ao contrário de alguns indicadores que mostram a direção do preço, o MAC indica a direção do momento da tendência. Suas três partes são a linha MAC, calculada subtraindo uma média móvel longa da média móvel curta, a linha de sinal, que é principalmente uma média móvel exponencial de nove períodos, e a linha zero. Os sinais são feitos sempre que a linha MAC passa pela linha de sinal. Se for abaixo, indica um movimento descendente. Subir significa um movimento potencial para cima. Ir abaixo da linha zero significa que o mercado está sobrevendido. Mover-se acima significa que está sobrecomprado. Outro exemplo é o Índice de Força Relativa, RSI, que compara o tamanho médio dos movimentos ascendentes com o tamanho médio dos movimentos descendentes no mesmo período de tempo. Um RSI acima de 70 é visto como sobrecomprado e pode indicar um movimento descendente. Uma leitura que mostra a 30 é traduzida como um mercado que está sobrevendido com um movimento de preço ascendente. Além disso, se os preços subirem, mas o RSI não ultrapassar 70, pode haver espaço para um movimento ascendente do mercado. O exemplo final é o indicador Stochastix. Ele compara o estoque mais recente próximo ao intervalo de valores de abertura e fechamento em um período anterior. Nesse indicador, os mercados em tendência de alta fechariam perto do ponto alto de sua faixa, enquanto as ações em movimento de baixa poderiam fechar no ponto mais baixo da faixa.